Olá, esse é o Boletim UFPR, que traz para você o que é destaque na Universidade. A essa altura, você já deve estar sabendo que o resultado do vestibular da UFPR 2021-2022 foi divulgado. Depois de muita ansiedade, o listão foi liberado no dia 23 de março, após a homologação do reitor Ricardo Marcelo Fonseca. Com o resultado já no ar, o reitor fez a tradicional ligação para parabenizar o candidato com maior score na prova. Dessa vez, essa conquista foi da Giulia Menuti Ribeiro, nova calora de medicina. O núcleo de concurso trouxe também uma análise de perfil dos aprovados. A maioria delas é mulher e quase 60% vem de escolas públicas. Interessante notar que a maioria dos aprovados é paranaense, demonstrando o reconhecimento da população do estado por sua universidade. Novos calouros e caloras, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos! E se você está esperando pela chamada complementar, não desanima não. Ela sai no dia 20 de abril. Agora, se você já está na graduação, fica ligado que vem aí a terceira edição do Agorracatom. A competição é um evento que reúne estudantes de graduação e pós para uma maratona de dois dias dedicados à criação de ideias inovadoras que resolvam problemas de produtores rurais. O evento é gratuito e recebe inscrições até o dia 5 de abril. As atividades acontecem logo em seguida, nos dias 8, 9 e 10, em dois locais, Curitiba e no município de Assis, Chateaubriand. No primeiro dia, os grupos vão ao campo conversar com produtores rurais para saber mais sobre suas dificuldades no trabalho. Já nos dias 9 e 10, os seus estudantes se reúnem para desenvolver em grupo suas propostas. As três melhores ideias de cada local serão selecionadas para participar da finalíssima virtual no dia 13 de abril. Está com aquela ideia genial engavetada? Então está aí uma ótima oportunidade para botar a mão na massa e participar do Agorracatom. Mas se a sua ideia genial é mais voltada para o mundo empresarial e não tanto tem a ver com o meio rural, tudo bem, a UFPR também tem um lugar para você. Está aberto o edital para a incubação de empresas e startups para 2022 na Agência de Inovação da Universidade. E diferente dos outros anos, dessa vez a seleção é aberta para toda a comunidade. A incubação tem para o objetivo auxiliar empresas na sua capacidade competitiva por meio da disponibilização de espaço físico, realização de cursos, serviço de orientação, gerencial, entre outros. Mais informações sobre o edital, prazos e detalhes você confere no link disponível na descrição. E quem aqui não lembra das aulas de astronomia do ensino fundamental, onde a gente aprendia sobre a ordem dos planetas, a ocorrência de eclipses e quando descobriram que a Terra não era plana? Tudo isso fazia com que a astronomia parecesse simples, mas na realidade ela é uma ciência bem complexa. Mas é exatamente por isso que seu ensino, desde os primeiros anos da educação infantil, é tão importante. Esse, aliás, foi o tema do nosso Último Ciência, que explica por que aprender sobre astronomia é tão importante. Batemos um papo com integrantes de projetos de extensão da UFPR que se dedicam à divulgação científica nessa área. Não dá pra perder. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Perdeu algo? Os links para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Boa semana! Boa semana! Boa semana!